Opa, e aí galera do YouTube, tudo certinho com vocês? Aqui o Faleu William, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar aqui o nosso detonado de Bloodborne, com ênfase em matiz de sangue e perícia. Isso aí. Vou mostrar aqui o nível do personagem. Vou mostrar os stats aqui pra vocês. A gente tá no nível baixo ainda, só que a gente vai caminhando, né? Vou mostrar agora a próxima parte que a gente vai ter que explorar. A gente vai fazer a parte da Old Arna agora. Esse chefe que a gente vai enfrentar aqui nesse lugar, ele não é obrigatório, mas... Se a gente não fizer ele na primeira playthrough, a gente perde muita coisa importante. Então vamos lá. Cara, eu tô tomando um coro desse bosta aqui. É sempre mais fácil matar ele com um golpe visceral. Que apesar de lento, ele tem um dano bem forte. Aí ó, bem mais fácil. Pedir desculpas também se vocês estranharam a minha voz, é porque minha gripe ainda não passou. Eu tô meio fanho ainda. Mas eu creio que... O essencial que é passar as dicas pra vocês aqui, isso não é tão um problema assim. Então vamos continuar aqui pra baixo. Pra direita aqui tem alguns itens. Eu vou lá primeiro, depois eu limpo essa galera aqui. Aí. Ignora o cachorro. Vou pegar um item aqui. Beleza. Então vem, então, maluco. É, vocês estão vendo agora que essa área aqui tá um nível um pouquinho mais forte. Porque agora o cachorro tem que tomar dois hits pra morrer. Vou chamar esse cara aqui primeiro do garfão. Aí, essa é a deixa. Já era. Ah, esse cara da espada aqui, ele tira bastante HP. Aí, já era. Vou pegar aqui, frasquinho de sangue. Sempre útil, sempre bom. Subir por aqui. Tem um atirador lá em cima e vai vir dois cachorros. E eu gosto de matar os cachorros primeiro, depois matar o atirador. Olha aqui, filho da puta. Eles tem pouco HP, mas eles tiram muito no ataque deles. Desviar aqui do maluco. Já era o atirador. Pegar umas balinhas aqui também, né? Sempre bom. Aqui, o nosso caminho é pra direita. Aqui agora, só que eu não vou lá agora não. Vou continuar pra frente aqui. E conversar com um personagem que vai ser bem importante pra gente. E vai nos dar um item muito bom também pra luta contra o chefe. Esse aqui é o Alfred. Ele é um dos algozes, né? Ele é pertencente ao grupo dos algozes. Coopera com ele que ele é... Não é ruim não, ele é gente fina. Ele é meio doido às vezes, mas... Beleza, deu o papel de fogo ali. O papel de fogo serve pra colocar... A nossa arma, se ela for neutra... Ela deixa a arma em chamas e ela fica do elemento fogo por alguns momentos, por alguns segundos. Como assim arma neutra? Então, arma que não tem elemental nenhuma. Por exemplo, a... Tem um cara aqui, deixa eu matar ele. As lâminas da misericórdia... Tem uma arma da DLC que se chama... É... Luar Sagrado, que é uma arma do Ludwig... Que ela tem... Se eu não me engano, ataque arcano. Então você não consegue colocar outro elemental nela. Entenderam? A Tonitros também, que é uma massa... Que tem um elemental de trovão. Você também não consegue... Colocar outro elemental nela. Então só armas neutras você consegue colocar. Ah, e tem outras elementais pra você colocar também? Sim. Tem ainda o papel de fogo, tem o papel de raio. E também tem um item que deixa com um dano arcano. Matar essa fera aqui. Só desviar pras costas dela. Tá aqui carregado. Ah, droga. A coluna não me deixou dar o ataque visceral. Não liga não. Vamos continuar aqui. Tem escadinha. Se você quiser pular, pode pular. Você não perde tanta energia senão, mas eu vou evitar. Opa. Não tinha saído da escada ainda. Aqui tem esse item que é intido. Cura e envenenamento. Vai ser muito útil na próxima área, porque tem alguns inimigos que... Dão envenenamento na gente. Tem um item aqui também que eu lembro. Isso aqui serve pra você jogar ele em algum lugar, esse coquetel. Coquetel de sangue. Que os inimigos vão pra lá. Eles vão ser distraídos por esse coquetel. Aqui. Esse cara que tá falando é o de Jura. Ele é um caçador aposentado. Ele acredita que as feras que estão aqui ainda são humanas. Elas já foram humanas. E ele acha que elas não... Elas não incomodam ninguém na parte de cima da cidade, então... A gente devia respeitar o resto de imunidade que elas têm. Ah, esse bichinho. Sempre mata esse bichinho. Esse bichinho tem fragmentos. Se ele começar a sumir, ele vai virar uma última fumacinha. Você não vai conseguir atingir ele. Se você atingir, você faz com que ele pare de tentar se teletransportar. Olha aqui, ó. Tinha um fragmento ali, mas três com ele. Sempre útil matar esse bichinho quando você ver. Ah, aqui tem um item bem legal. Aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Todo mundo nessa área, eles não gostam de fogo. Eles são fracos a fogo. Se você andar com a tocha na mão, só a luz da tocha vai fazer com que eles fiquem mais lentos. Porque eles vão ficar tapando o rosto. Menos esses caras aqui com pano no rosto. Esses com pano no rosto, eles estão com pano justamente pra... Não ficar enxergando a luz, né? Mas tem uns que não tem esse pano no rosto. E só a tocha acesa perto deles vai facilitar a luta. Pra você. Só que qual a diferença, além disso também, dos caras que tem o pano no rosto? Eles, quando atacam você, eles causam envenenamento. Então tem que tomar cuidado. Que tamanho dessa escada, cara? Tem um itemzinho aqui e a gente já sai lá no começo. Aí a gente vai pro caminho certo. Aquele movimento que eu fiz ali é o movimento que você pode fazer pra cima dos inimigos, que eles são fracos a fogo, né? Aqui é o primeiro inimigo. Esse aqui não tem um pano lá. Você vê que ele for cobrindo o rosto. E tem como você encostar a tocha nele. Que dá bastante dano também. Tá? É, ele me atacou agora. Isso não impede eles de te atacar. A tocha acesa. É, você pode pôr o papel de fogo também? Pode. Mas isso aqui, pra matar mob, não compensa tanto. Ainda mais esses mobs mais fraquinhos. Tem um item aqui atrás, que eu lembro também. Mais fragmentos pra gente upar a nossa arma. O problema é que esses fragmentos aqui, esses primeiros, né? O fragmento de sangue é apenas o mais simples. Ele só serve pra deixar a nossa arma no mais três. Aqui, ó. Esse cara tem um... Pando na cara. Tá vendo aquela barrinha que ficou ali em cima ali? Enchendo com uma caveirinha? Lá é o envenenamento. Como ele não conseguiu dar mais ataques, ela não se encheu muito e acabou se esvaziando sozinha. Ó o cara falando comigo, juro. Tem como você matar ele, tem como ser amigo. A gente vai tentar ser amigo aqui. Apesar de que se você matar ele, você libera pra compra com discernimento a armadura dele, a roupa dele. E a roupa dele, que é as roupas pálidas, ela é muito equilibrada, cara. Ela é excelente também, porque ela tem uma alta resistência ao frenesi, que é alguns inimigos mais pra frente do jogo e é um status negativo que eles causam na gente. Ó, esse aqui é maior, ó. Voltar mais, cara. Aí, ó. Ele vai começar a atirar com a minigun dele, lá da torre onde ele tá. Antídoto. É, agora é pra cá. Só que eu vou só atrair o fogo dele e depois voltar pra cá, porque senão vai explodir tudo aqui, ó. Tem uns vasos com óleo ali que explode tudo ali. Vou botar esses dois que foram atraídos pra cá. Já era. Tema óleo. Tem um item ali. Eu acho que é meio perigoso, eu acho que ele vai explodir tudo aqui. Aqui, ó, falei. Olha o tanto de HP que sugou. Não é antídoto. Vem pra cá. Vamos pra esquerda que tem um item aqui primeiro. Tem um monte de curvo também. Ô, maldito. Não, só esse aqui que tá vivo. É. Mais fragmento e antídoto. Tem dois caras aqui. Matados primeiro. Ô, maldito. Aí. Se eu não me engano, vai sair um cara dessa porta aí. Isso. E é naquele maior. Ah, droga. Minha estamina não tá tão alta assim pra matar ele numa só. Antídoto. Ali dentro, se eu não me engano, tem uma gema de sangue. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, gema de matiz de sangue. Aqui tem que tomar cuidado, porque aquele cara tá lá em cima e consegue atirar aqui, ó. Tá vendo as balas passando aqui? E tem bastante inimigo aqui também. Ah, droga, droga. Me acertou bonito agora. Correr aqui pra dentro, me... Me recuperar. É bom que a galera vem pra cá também. E aqui ele não me acerta com facilidade. Tem um cara aqui pra trás, vou matar ele primeiro. Já era. Olha esses dois com pano. Aí já era também. Deixa eu ver. Tem mais um aqui. Já era. É, tem um item ali. Vou correr ali. Vou tentar escapar do cara. Eu escutei o som de uma lança cerrada se abrindo. É um outro caçador que tem aqui embaixo. Dá pra matar ele e continuar sendo amigo de Juro nessa frente. Vou tentar matar ele. Será que se ele dropa um item bom, né? Vamos ver. Talvez drop. Ali, o cara ali. Só que ele fica voltando, porque a área normal dele é ali pra cima. É, não consegui dar um ataque visceral nele, não. Vou ficar aqui. Espera ele vir aqui. Ele vai e volta mesmo. Pra cá, maluco. Aê. Visceral. Nossa, o visceral ficou bem pouco, cara. Eu tava me enganando. Eu tinha dito no primeiro episódio que o visceral, ele... Ele vai pela matiz de sangue. Só que eu vi em alguns lugares que ele não vai pela matiz de sangue. Ele vai pela perícia. Sei lá. Eu acho que é os dois, viu? Porque o personagem que eu fiz lá também de matiz de sangue, ele tinha uns viscerais bem mais fortes que o meu primeiro, que era em arcano e perícia. Será que se eu ficar aqui e eu consigo acertar ele? E ele fica bloqueado? Vamos tentar. É, eu tô conseguindo. Com uma porrada, rapaz. Tá quase morto já. Vem pra cá, maluco. Ah, maldito, cara. Curou. Tentando. Com o tempo a gente consegue. Só não vou lá pra cima porque eu tô com medo do cara atirar em mim. Acertei. Ah, droga. Aí, mais uma. Com droga, esse que eu errei. Olha que maldito. Caramba, cara. Esse cara tá dando mais trabalho do que eu imaginava. Eu matava ele bem fácil. Que droga, cara. Pera aí. Agora vai. maldito. 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 Anulou meu ataque carregado. Ah, agora ele não veio. Olha que maldito. Esse ataque pulando dele. Até derrubou meu personagem aqui, velho. Que vergonha que tá dando isso aqui. Olha isso, cara. Ah, não. Então vem. Aí, toma. Não vai arrancar tanto, mas... Já ajuda. Não, agora tá quase. Tá quase. Aí, caralho. Até que enfim, cara. Nossa, que vergonha. Deu alguma coisa? Ah, vai tomar banho, cara. Deu se tem lixo. Vamos passar pra cá. Aqui tem uma armadura bem legal da gente pegar agora. Uma roupa. Ela é resistente ao fogo. As roupas queimadas. Vamos caindo por aqui, ó. Aqui tem bastante inimigo. Então tem que atacar eles com cuidado. Não deixar juntar muito, não. Vou apitar esse maluco aqui primeiro. Tem esse maior aqui. Ele é mais perigoso porque ele agarra a gente e dá um ataque que arranca bastante HP, cara. Tem que tomar cuidado. Sem falar que envenena pra caramba também. Ele consegue encher a barra de veneno. Tem mais uma galera descendo as escadas ali. Vamos matar esses mais facinhos aqui. Depois eu vou para com aquele maior. Cara mais chato ali. Vamos embora então. Olha o tanto de veneno que ele deu na gente. Nenhum ataque só. Frasco de sangue. Muito bom. Eu tava ficando sem já. Não, maldito. Acabou a minha estamina. Cara, eu tô muito desacostumado com essa estamina baixa. Tem um outro personagem que eu tava jogando que a estamina dele tá muito evoluída. Tô estranhando pra caramba. A gente acostuma, né? Não, aí já era. Droppou nada. Que droga. Vamos abrir esse baúzinho aqui. Mais gema de sangue pra gente. Aqui tem uma arma. Primeira arma que vai ter escala e matiz de sangue. Mas não pra ataque físico. E sim pra... Que a lança com o rifle. Ela tem um rifle acoplado nela, né? E ela tem bastante ataque perfurante. Então é até interessante usar ela em algumas determinadas horas. Essa aqui é a veste que eu tava procurando. Ela é muito útil. Mas por agora eu acho que ela não é necessária. Porque não vai ter ataque de fogo aqui. Mas em uma área mais pra frente ali. Vai ser bem útil usar essa daqui. Um item aqui. Corrasco que eu esqueço. A gente voltou pra aquela área onde a gente matou aquele caçador. Em vez da gente seguir reto. A gente vai vir aqui pra cima, olha. Beleza. Pra esquerda é onde tá o caçador de jura. Que eu não vou lá agora não. Pra direita é o nosso caminho. Que a gente tem que seguir. Vou dar um ataque visceral desse maluco aqui. Ataque de surpresa primeiro. Visceral. Beleza. A gente vem por cima aqui porque é mais fácil. Tem alguns itens também. Aqui ó. Você dá uma pancada nesse negócio que segura. Esse saco aqui. Ele vai tacar fogo no lustre. E vai queimar metade dos inimigos lá embaixo. Ali tem muito inimigo. Então se você fizer esse aqui. Nossa. Vai facilitar pra caramba. Os inimigos que não tem o capuz, né. Eles morrem todos com esse ataque que a gente deu ali na. No lustre. Mas tudo pegando fogo lá embaixo. Metade dos inimigos morreram. Os outros são lentos. Então os outros. Mesmo sendo bastante. Não dão tanto trabalho pra gente. Vamos cair mais ou menos aqui que é mais seguro. Tem um item ainda muito importante. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É um item cosmético pros mensageiros. Aquelas caveirinhas, né. Ah, droga. Eu errei o pulo. Mas tá ali em cima, galera. Se eu não voltar não. Porque esse item não tem tanta importância. Agora a gente tem que cair por um dos lados. Vou cair por aqui. E perdi tanto HP. A galera que sobrou é só a galera com capuz. Então eles são bem lentos. Eu vou matar eles porque eu tô precisando de almas, né. De almas não, né. De ecos de sangue. Vou matar pra ganhar uns ecos a mais. Olha, ele encostou no fogo e terminou de morrer sozinho. Olha, tanto de veneno que eles dão. Olha, aquele ele morreu sozinho. Encostou no fogo. Já tava com o HP baixo ainda. Mas que já era. Frasquinho de sangue. Tem mais um cara aqui. Um gigante. Guardando um item. Acabou. Estamina. Recua. Olha, esse ataque dele que é perigoso. Conhecimento de louco. Muito bom. Eu acho que tem alguma coisa aqui pra cima ainda. Eu vou lá pegar. Enxergar a P. Tem esse gigante ainda. Chato. Acabou a estamina. Recua. Eu sempre esqueço da estamina, cara. Vasculhar o cadáver. Frasquinho de sangue. Sempre bom. Tem um item aqui também. Mais fragmento de pedra de sangue. Tem um outro item ali. É outro caminho que a gente faz pra pegar ele. Não deve ser um item tão bom não, mas eu acho que eu vou atrás dele. Só que ele tem cosméticos lá que eu peguei lá por cima que eu vou deixar ele ali. Beleza. Já era. Pegar esse item que ele tava guardando. Antídoto também. Ele já tem bastante pra nossa luta contra o chefe. O chefe ele tem três estágios. No último estágio ele dá bastante envenenamento. No segundo ele já começa ali a envenenar com mais facilidade. No terceiro, cara. É muito rápido. Eu acho que é aqui mesmo. Cai aqui. Mais uma. É. Eu acho que tem que cair mais uma vez. Ah, o item aqui. Orvalho de sangue frio. Mais uns equinhos de sangue pra gente. Cai aqui. Continuar o nosso caminho. Que é a porta atrás desse altar. Virar pra esquerda eu acho que vai ter uns corvos guardando um item. É isso mesmo. Cara. Eles são bem chatos, né? Apesar de fracos. Já era. Fragmento de sangue. Beleza. Vindo pra ver esse caminho aqui. É. Tem a continuidade do local. E tem um corta caminho que é pra essa aqui, ó. Aquela portinha que tava ali. Você sobe uma escada e abre um portãozinho lá em cima. Que é o caminho daquele caçador que a gente matou na parte de baixo. Não sei se eu vou... Ah, não. Vou lá depois. Depois eu abro esse corta caminho. Vou correr aqui porque tem aquele bichinho que dá fragmento de novo, ó. Ele aparece bem aqui. Vem correndo e mata ele primeiro. Depois mata os outros mobs. Fragmentinho é mais importante. Ah, droga. Me cercaram. Tô sem estamina. E tô insistindo aí. Em vez de deixar encher. Beleza. Peguei os fragmentos de sangue. O mais importante, ó. Matei esse cara aqui. Já era. O lobisomem ouviu a gente. Ele tá aqui já, ó. Deixa eu botar ele pra cá. Que aqui tem mais espaço pra matar ele. Mesma coisa de sempre. Desvia pro lado ou pras costas. Se não conseguir dar o ataque nas costas, dá essas pancadinhas com o R1 mesmo. Você mata ele fácil. Tem outro item pra cá. Ah, e sim. Esses lobisomens, eles dropam fragmento de sangue. Se você quiser farmar, você pode ficar abrindo aqui. Dropou fragmento de pedra de sangue. Aqui não tem final aqui ainda, né. Um corredor sem caminho pra continuar ali. Mas tem aquele item bom pegar. Caminho sem saída. Continuar pra cá. Se eu não me engano, vai ter mais uns três lobisomens no caminho. Vai ter um aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu vou pra cá. Não, depois eu vou. É, tem um cara aqui na parte de cima, olha. Tá vendo? Lobisomem. E ele só cai quando a gente pega esse item aqui. Ele já cai de costas pra gente. Deixa eu dar um ataque nele. Nossa, foi bem fácil. Aquela pílula que a gente pegou lá. Ela aumenta a nossa velocidade com a quantidade de porrada que a gente dá. Olha aqui, ó. A armadilha. Então, quanto mais porrada você vai dando, mais força ficando com os seus ataques. É muito boa pra usar em qualquer chefe aquilo ali. Peguei o fragmentinho. Esse caminho aqui, ó. Eu digo agora que eu tô pensando. Eu devia ter abrido aquele caminho lá depois. Porque esse quarto caminho que a gente vai habilitar agora, ele é do começo até aqui. Então ele é muito mais útil. Então eu não vou passar por aquele lugar lá de novo. Então eu devia ter já aberto aquele quarto caminho. Já era esse cara. Pegar mais fragmento. Tem bastante fragmento. Vai ter como deixar bastante coisa no mais três. Bastante arma pra você testar. Ali apareceu que alguém deixou a... É bom também que eu já vou usar esses éculos de sangue que eu tenho aqui pra não ter perigo de perder. Porque vai que eu morro no chefe, né? Olha, tá lavada de sangue, cara. Os detalhes desse jogo são bem legais. Vamos lá. Já saí na primeira área lá. Esse quarto caminho. Do começo até o final mesmo, literalmente. Aqui, ó. Já saí na lanterna. Vou lá pro sonho do caçador. Além dos ecos que eu juntei ali, aqueles 20 mil. E eu acho que eu tenho aqui as pedrinhas pra quebrar e ganhar mais ecos. É, eu vou tentar... Deixar mais três também a lança com o rifle que a gente pegou ali. Então eu vou lá primeiro. Porque vai que a gente comece a encher level ali e acaba perdendo os ecos pra poder fazer o upgrade nas armas, né? Não vou reparar não. Porque se você fortificar a arma, ela já vem reparada. Então é um dinheirinho que a gente economiza. Deixei mais três lanças erradas. E vou deixar mais três o rifle também. Os dois mais três. Vai ser as duas armas que eu vou usar por um tempinho. Vou colocar a gema de sangue nela agora. Aumentar a lança serrada também. Nesse chefe eu ainda prefiro usar a lança serrada. Eu vou colocar essa de baixo aqui, que tá dando mais itens. Ah, eu não tenho nenhuma gema triangular. Só que vou fazer o seguinte. Eu vou voltar na lança serrada e vou tirar a redonda ali, ó. Porque essa redonda, ela cabe em qualquer slot, mesmo num triangular. Então lá, viu? Consegui deixar as duas armas mais equilibradas, né? Olha, a lança com o rifle tá até um pouquinho mais forte. Só que, como fala, ela é um pouquinho mais lenta. Então eu ainda vou continuar com a lança serrada por esse chefe. Depois eu... Depois eu... Eu acho que vou dar prioridade pra lança serrada. A lança com o rifle, aliás. Ah, antes de conversar com ela, eu vou quebrar... Os sangue frios que a gente tem. E ganhar um pouquinho mais de eco. A gente fica com 22 mil. Vamos ver quanto que eu consigo subir aqui. Vou subir matiz de sangue pra 9, pra 10. Pra 9 é porque não dá pra usar a lança com o rifle ainda. Porque ela precisa de 9 de matiz. Agora dá pra usá-la, ó. Beleza. Eu só mostrei ele que era possível já equipar. Vou terminar de gastar esses 15 mil. Dá pra subir mais 2 níveis. Eu vou deixar vitalidade... 3 níveis, aliás. Vou deixar 2 de vitalidade e 1 de resistência. Aumentando nossa barra de salina aos pouquinhos, né. Vamos voltar pra antiga Yarna, então. Uma boa dica que eu vi pra matar esse chefe no canal Tática DS. Do Renato, grande jogador. Aquele cara joga pra caramba, cara. Eu aconselho vocês no canal dele. Vou deixar o link na descrição, ali. Ele... Não deu nada dele que eu vi. Quando eu tava aprendendo a jogar. Ele usou a pílula de sangue de fero que eu não sabia pra que que servia. E o papel de fogo, nossa. E acabou com o chefe. Você tira muita vida dele assim. É uma combinação muito forte contra esse chefe. Beleza, vamos pôr o nosso corta-caminho aqui. Eu vou lá ter que voltar um pouquinho pra trás pra liberar o outro corta-caminho. Que eu, burro, esqueci. Devia ter feito aquela hora mesmo. Estava do lado, né. Devia ter feito. E é bom também que no caminho a gente mata aqueles lobisomens lá. E ganha mais uns fragmentinhos, né. Descendo por aqui, ó. Aquele corta-caminho maroto da gente. Matei esse mob aqui pra ganhar uns necos extras. Agora eu tenho que voltar um pouquinho pra trás pra... Ah, esse cara sempre ouve a gente também. E é um ataque... Um ataque carregado não deu o stagger nele, mas... Com bastante HP. Eu acho que só esse segundo ataque aqui carregado que eu dei nele nem precisava. Dar o visceral depois, que só aquele ataque ali já mata. E agora é chato, porque tem mais dois lobisomens aqui. E aqueles menorzinhos vêm atrapalhar. Vou deixar a tocha acesa então, por causa deles virem querer encher o saco da gente. E droga, os dois lobisomens estão muito perto. Aí, agora esse aqui me viu. Vou trair ele pra cá. Aí, tem que enfim... Parado lá. Pras costas. Tá carregado, não deu o stagger, mas... Falcou bastante HP dele. Aí, ó. Esses malucos vêm, cara. Tudo chatos. Aí, vamos matar no R1 mesmo. Mais fragmentos pra gente. Eu tava mirado num outro e acertando esse cara. Os três mais chatos aqui, já foi. Brasquinho de sangue. Matar esse outro lobisomem aqui não é tão difícil assim. Aí, agora deu. Atordou o inimigo. Exame de próstata no lobo. Olha aqui, beleza. Caiu mais pílula de sangue de fera. Esse aqui é o melhor drop que o outro. Falando nisso, eu já vou tirar as coisas... Eu vou deixar ele aqui reequipado. E vou tirar o que a gente não precisa pro chefe. E deixar só o que a gente precisa pra gente ter acesso rápido. Porque às vezes a gente fica apertando pra baixo ali sem parar. E o antídoto não vem e a gente acaba morrendo. Pelo menos assim como eu tava aprendendo a jogar, né? Agora eu acho que eu não sou mais tão lerdo assim, né? Deixar três itens só. Pílula de sangue de fera. Papel de fogo. E... E o antídoto pra gente se curar. Aqui, ó. Corta caminho. Você sobe essa escada. Um pouquinho grande. Se você cair lá de cima, você acaba morrendo também. Um inimigo me empurrou aqui, né? Quando eu tava aprendendo a jogar no meu primeiro save. Que vergonha, né? Aqui. Vamos abrir a portinha. E já vamos descer. Olha pra você ver o tempo que a gente perdeu só porque eu não quis fazer isso antes. O vídeo já tá ficando longo já, cara. Acho que faz meia hora que eu tô gravando. Beleza. Agora a gente vai... Continuar o caminho certo pro chefe. A gente tá na porta dele praticamente. Olha os ataques perfurantes que ela tem. R1, R1, R1 daqueles ataques perfurantes. Ataque perfurante com R2 carregado. Esse aqui. Pronto. A arma é transformada. Ela fica com o rifle acoplado. Se você apertar o R2, você dá tiro. Os ataques R1 deixam de ser perfurantes e ficam cortantes. Tão vendo? O ataque R2, ele dá tipo um charge. Ele sai correndo assim, ó. É bom pra atingir inimigo que tá um pouquinho mais longe. E ataque perfurante sempre tira bastante HP. Tem um inimigo aqui no meio dessa fumaça. Vou dar até o ataque perfurante dele, né? Olha o tanto que suga. E aí, já era esse cara aqui. Não dropou nada. Vou voltar pra lança de serra porque tem um outro lobisomem aqui. Esse lobisomem, inclusive, ele é um pouquinho mais forte. Ele dá bem mais dano e... Como é que fala? Ele envenena. Inimigos com olhos vermelhos nessa área é inimigos que te causam envenenamento. E ele te causa envenenamento muito rápido. Então, cuidado com ele. Não pode ficar brincando, não. Mata ele de uma vez. Olha, deu dois movimentos. Que beleza. Olha, dez balas de mercúrio. Aqui, ó. Você vem correndo direto pro caminho. Pra esse caminho aqui pra matar esse bichinho. Esse bichinho último da área. Mais fragmentinho pra gente. Tem um outro item aqui pra trás. Você vem e pega depois. Uma arca do caçador arrojado. Muito bom também. Olha, aqui... Se você tiver com dificuldade, tiver morrendo esse chefe. Tem como você vir nesses mensageiros aqui e chamar o Alfred. Aquele cara que a gente conheceu lá em cima. Você gasta um pontinho de discernimento pra chamar ele. Mas eu vou tentar ir sozinho. Porque... Não sei se vocês sabem. Que quanto mais gente tiver no chefe, mais o HP dele fica maior. Então vamos sozinho mesmo. Porque eu acho que o HP dele fica menorzinho. E a gente acaba matando mais rápido. Vou usar a pílula. E vou usar o papel de fogo. Beleza. A manha pra esse chefe é travar a mira nele. Ficar girando e atacar ele sempre pelas costas. Nunca de frente. Outra dica também é que você pode tentar ficar matando no visceral. Mas eu prefiro matar desse jeito aqui. Você pode parrear ele sim. Às vezes é chato. Ele dá esse ataque que ele vai parar longe. E a gente perde até o lock nele. A trava da mira. Beleza. Vamos dar pancada. Olha o tanto que tá sugando já, cara. Nem batido ele direito. Quase meiei a vida dele. Beleza. Que foi a primeira transformação. Os ataques dele agora dão mais envenenamento que o normal. E tem um moveset diferente também. Mas é a mesma estratégia. Fica girando e atacando ele pelas costas. É o jeito mais fácil. É, agora ele foi meio longe. Não consegui acertar nele direito. Olha o tanto de envenenamento que ele deu em mim. Ah, acabou envenenando. Deixa eu... Me cura primeiro quando estiver muito baixo. E depois eu uso o antíloto. É, o fogo acabou. Vou usar outro papel de fogo. Beleza. Agora ele ficou travado na coluna. Agora eu enchei de porrada. Agora é a terceira transformação dele. Agora só de ficar perto dele... Vou ser envenenado. Tá vendo que ele tá expirindo veneno pelo corpo? Só de ficar perto de envenenado. Olha lá. Que foi o caso. Vou usar o antíloto. Hoje eu vou deixar aqui por causa do seu... Ah, já envenenado de novo. Caraca, que maldito. Nossa, ele tá quase morto, cara. Eu devia ter matado ele já mesmo envenenado. Olha aí. Duas pancadas só faltavam. Presa batida. Mais um chefão de Bloodborne derrotado. Fera sedenta de sangue. Facinho, facinho, né, galera? E olha. Eu esqueci de equipar a roupa do Gascogne. Vou acender a lâmpada aqui. A roupa do Gascogne aqui, ela tem menos defesa física. Mas tem uma defesa excelente contra o veneno. E eu esqueci de falar pra vocês. Olha pra você ver. É, galera. Então eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. Né? Mais um chefe derrotado. Deixa eu só ir lá pro sonho do caçador. E vou ver o que eu faço com esses equinhos de sangue aqui. 14 mil. Eu acho que dá pra subir mais uns dois níveis, talvez. É, eu vou ver se eu consigo aqui já. Vou upar com o vídeo correndo. Não vou upar em off. Vou upar a matiz de sangue agora, porque agora vai ser uma coisa que a gente tem que investir. Upei dois níveis. Tá certo? Isso aí. Pra equilibrar com a perícia, porque a perícia tá bem mais alta. Então, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Peraí, deixa eu ver se... Não, não dá pra encher nível, não. Eu achei que dava. Então, galera. Agora é tchau mesmo, tá? Faz a terceira vez que eu dou um tchau pra vocês. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Tá certo? Você tá ajudando o canal a crescer. Ok? Se gostou, dá aquele like, aquele favorito pra fortalecer o bonde. Se não é inscrito, se inscreve aí, por favor. Certinho? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, qualquer coisa que você quiser me perguntar, pode deixar nos comentários que eu vou responder assim que possível, quando eu tiver com o tempo pra ver os comentários de vocês. Certinho, galera? Então, é isso aí. Falou. Até a próxima aí. Tchau. Eee, tchauzinho. Falou, galera. Até mais.